Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal, olha só Seguindo uma saga de vídeos que eu estou fazendo aqui, como pedir reembolso nas plataformas aí Todas eu estou fazendo, tá? Então vai estar, esses vídeos estão aqui no canal Se você tá vendo esse vídeo aqui, não é dessa plataforma que tu tem interesse, quer saber mais? Vai ali no meu canal, aqui, coloca ali em vídeos, vai encontrar, tá? Hoje nós vamos falar como você vai conseguir pedir o reembolso da plataforma da Hotmart, tá? Então se você fez uma compra na Hotmart, não gostou do produto por algum motivo Você dependeu da compra, não era aquilo que você queria, não era aquilo que você esperava Algum outro motivo e você precisa solicitar esse teu reembolso, não sabe como? Então fica comigo até o finalzinho do vídeo, bem rápido, eu vou mostrar a forma mais simples e objetiva Pra você conseguir o reembolso rápido, sem perder tempo, tá? Após a vinheta, já vamos pra tela e eu vou mostrar na prática, vamos lá Pessoal, antes de mostrar na tela aqui, só vou te fazer um convite É um convite, só pra te convidar a se inscrever no canal Pra você ficar por dentro de todos os assuntos sobre marketing digital Incluindo renda extra e muitas outras coisas aqui, tá? Gosta dos assuntos, se inscreve aqui no canal, você fica sempre informado Vamos lá na tela, vou mostrar pra você então como que você faz Pra solicitar o teu reembolso quando você faz uma compra, vamos lá Muito bem pessoal, já estou aqui na minha área aqui da Hotmart Como vocês podem ver, tá? Aqui tem vários produtos que eu já peguei e olha aqui, adquirindo casa Olha só, você vem aqui do ladinho, aqui tem essas abas aqui agora, né? Mas você tem que, a cada vez, tem algum período, a Hotmart muda um pouco a plataforma Muda em onde o formato, você vai encontrar os botões Mas você tem que procurar por minhas compras Tá? Você vai clicar em minhas compras Como já mostrei, vai cair nessa parte aqui E suponhamos pessoal, que tem algum desses produtos aqui que eu não quero Vou dar um exemplo com esse aqui, desse produto aqui Por exemplo, não quero, eu quero, comprei, não quero mais, não gostei Por algum motivo, não é o que eu esperava Então você vai clicar aqui em mostrar detalhes Ele vai abrir essa partezinha aqui, ó E esse é o código que você precisa, o código de transação Esse código que você vai clicar aqui pra copiar Aparece aqui que já foi copiado, esse código aqui, tá? Então, olha aqui, abrindo outra aba aqui, ó Vai abrir isso daqui pra você Se você fizer isso aqui no Google, ó Vem aqui no Google, tá? E digita aqui, ó Reembolso Reembolso aqui, ó Hotmart Pode colocar assim, ó Reembolso Hotmart, tá? Você vai colocar reembolso Hotmart e vai cair aqui, ó Aqui É a central de ajuda deles, tá? Ele já tem aqui, ó Aqui, ó, a plataforma e tal Você vai clicar em solicitar reembolso, tá? Esse link eu vou deixar aqui na descrição pra facilitar vocês Que é o link aqui, ó Que é esse link aqui O que você vai fazer? Simplesmente você vai colar aqui aquele código que você copiou, né? Que você pegou daqui, ó Tá? Aqui, ó Você pegou esse código Que é o código do teu produto Vai colocar teu e-mail de compra aqui Por exemplo, o meu aqui Vai clicar em avançar, tá? Claro, aqui não vai passar pra frente Porque o meu prazo já expirou Eu não conseguiria pedir o reembolso, tá? Eu queria mostrar aqui na próxima Um pouco pra frente aqui, como que ele faz Mas Após que você clicar aqui em avançar Já vai vir a opção Pra você solicitar o reembolso E o reembolso vai A solicitação vai ser enviada para o produtor do produto Ele tem cinco dias pra analisar e enviar Fazer o reembolso Caso ele não faça A Hotmart mesmo A plataforma Percebe que ele não fez E a própria plataforma faz pra você O reembolso Então, dessa forma aqui Vai funcionar bem simplesinho, tá? O link eu vou estar deixando aqui na descrição Pra facilitar vocês, beleza? Muito bem, pessoal Espero você ter entendido Espero ter ajudado também com esse vídeo aí Gostou? Deixa o like Comenta aí Consegui, muito obrigado Já vai ajudar o canal Faça um comentário aí Se você conseguiu Fazer aí o seu reembolso, tá? Eu particularmente falo pra você Que a Hotmart é uma das plataformas muito boas Aí quando se trata de você conseguir reembolso É rapidinho Funciona bem legal Você consegue facilmente o reembolso Esses foi uns passos aqui Bem simples Pra você pegar teu código Colocar ali E já fazer a solicitação Beleza? Então, fique informado Sempre aqui Se inscreva no canal Eu volto logo mais Então, até o próximo vídeo Grande abraço E tchau, tchau 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 E tchau, tchau